Não deixe a qualidade fora da sua obra. Pelo Código de Defesa do Consumidor, fabricantes e comerciantes devem fornecer produtos de acordo com as normas técnicas da ABNT. Isso é lei. Mas o que é PSQ? Ligado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, o PBQP Habitat, se propõe a organizar o setor da construção civil em torno de duas questões. A melhoria da qualidade do Habitat e a modernização produtiva. Por que é importante comprar produtos com PSQ? Para combater a não conformidade intencional nas revendas com ações específicas e dirigidas, valorizar e divulgar as empresas que fabricam produtos conforme as normas técnicas e garantir a revisão constante dos parâmetros normativos. Só o PSQ garante que o produto que você está comprando atende todos os requisitos técnicos da norma em vigor, influenciando na segurança e qualidade da sua obra. Como saber se o bloco tem PSQ? É importante que você identifique as informações obrigatórias gravadas em uma das faces do bloco. Qualquer informação incorreta ou em falta automaticamente faz o lote não ser conforme. Altura mínima das letras Meio centímetro, igual a 5 milímetros Identificação do fabricante CNPJ, mais razão social ou nome fantasia Contato, telefone do saque, endereço de correio eletrônico ou endereço físico, podendo ser o do fabricante, do importador ou do revendedor Dimensões nominais Largura por altura, por comprimento, em centímetros Classe Este Indicado após as dimensões Exclusivamente em alvenaria estrutural Indicação de rastreabilidade Lote ou data de fabricação Faça sua parte Exija bloco cerâmico de qualidade Consulte a lista das empresas qualificadas